Bom, gente, um dos estacionamentos do Parque da Cidade, mudando agora de assunto, foi bloqueado. Quem vai trazer informações pra gente com a reportagem ao vivo é a Larissa Batista, que tá aqui ao meu lado. Em seguidinha, o Manuel vem com mais informações pra gente. Larissa, boa noite. Boa noite, Porta Nova, pra você e pra quem nos acompanha aqui no DF Record. Pois é, a gente veio até o estacionamento 4 do Parque da Cidade, bem próximo daquele bosque de pinheiro, super tradicional. Porque, a pedidos aí da Secretaria de Esporte e Lazer, o DETRAN realizou um bloqueio nessa área. E o porquê desse bloqueio, Porta Nova? Há, de acordo com esses órgãos, um risco aí de queda, de desabamento de algumas árvores. Por conta desse risco das pessoas de pedestres poderem passar por aqui, sofrer um acidente grave, inclusive veículos serem atingidos. E por conta também desse período de chuvas e de ventania que vem se aproximando, apesar desse calor que a gente sente agora, é necessário evitar qualquer tipo de entrada nesse ambiente. Inclusive, vocês estão observando agora alguns bloqueios do DETRAN. Há placas de sinalização com luzes informando do risco de queda, informando que não é possível, não é realmente indicado passar por esse local. Inclusive, a gente relembra, né, Porta Nova, que a gente teve um caso gravíssimo em maio deste ano, no feriado de Dia das Mães, um acidente com um adolescente que foi atingido. Então, por isso, realmente é necessário e não há uma previsão para que esse espaço seja liberado. Então, quem for passar por aqui, fazer qualquer tipo de atividade, é necessário evitar esse local, estacionamento 4. Volto com você. Tá certo. Obrigado, Larissa, pelas informações.